Eu quero ver o grito das gostosas aí Descendo a ladeira, me deu uma tonteira Que o povo dá preguiça, que eu tô é de bobeira Descendo a ladeira, me deu uma tonteira Que o povo dá preguiça, que eu tô é de bobeira Eu vou-me embora, devagar, devagarinho Eu tô indo embora, devagar, devagarinho Eu vou-me embora, devagar, devagarinho Você quer ver, venha pra cá Venha pra cá Olha o burburinho Aqui, aqui Todo mundo na viagem O Brasil tá saindo Todo, todo mundo na viagem O Brasil tá saindo Olha só como a subia O Brasil tá saindo Olha só como a subia O Brasil tá saindo Vem sentir nós Eu vou no diabo Vem sentir nós Se quero todo mundo já Se pega pra cá Quero, quero todo mundo já Descendo a ladeira, me deu uma tonteira Agora se liga no brancão Acende a luz aí Acende a luz aí Acende a luz aí Acende a luz aí Eu vou no diabo Eu vou no diabo Eu vou no diabo Eu vou no diabo